Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do nosso quadro Feito à Mão. Então ajeite-se confortavelmente no sofá, porque hoje vamos mergulhar no mundo do artesanato. Prepare o caderno de anotações para anotar as dicas e colocar em prática na sua casa. Mas claro que eu não estou sozinha nessa empreitada, estou acompanhada de uma verdadeira especialista, que é a Cristiane. Cristiane, obrigada por ter aceitado. Ah, eu que agradeço. Ah, que bom, estou muito feliz. Eu também. Que bom. Cris, mas me conta, vamos começar por onde agora? Hoje eu trouxe uma novidade. Estou entrando no mundo dos tênis. Tênis. Então hoje nós vamos fazer um tênis personalizado. O que está muito em alta agora são as abelhinhas, né? Ah, legal. Então a gente vai fazer um tênis de abelhinha. E pode ser um tênis novo, um tênis velho. Pode. O que a pessoa sentir confortável para fazer? Olha, eu tenho um com esse mesmo desenho aqui e ele já está bem surradinho, que eu já fiz. Ah, olha só. Fiz de abelhinha também. Olha que legal. Mas eu tenho outros modelinhos que depois a gente pode mostrar. Bacana. Eu já estou empolgada. Espero que você de casa também esteja. Anota aí as dicas, porque já pega um caderno, anotando, já pega um tênis, escolha da sua preferência, que a gente vai começar a aprender então, né Cris? Vamos lá? Vamos. Começamos por hoje. Que tipo de elementos que precisamos? Tinta é o principal, né? Isso, sempre. Pincel, né? Então, primeiro você escolhe o tênis. Aqui nesse caso da abelhinha, para facilitar, eu escolhi um tênis que já está assim num ocre, porque já é o fundo da abelhinha, tá? Então eu já tirei o cadarço desse aqui, que é o que eu vou trabalhar aqui com vocês. E aqui nós vamos precisar da tinta. Então vamos precisar da tinta aqui preta, né? Vamos precisar, pra asinha, a tinta de tecido, tá bom, pessoal? A tinta de tecido, que nós vamos precisar do branco. Também vamos utilizar esses pincéis de cabo amarelo, ó. Já combina até com o tempo, tá vendo? Já combina, né? E eles têm a seda bem firme. É esse que a gente precisa, tá bom? E vamos utilizar aqui, para facilitar para todo mundo, para não... Ah, não sei desenhar, não sei desenhar, né, Jô? Mas não tem desculpa. Bora lá pintar. Qualquer pessoa consegue fazer então, Cris. Isso, consegue. E para comprar isso aí, como que faz? Esse aqui, qualquer loja de artesanato acha. A pessoa pode escolher da preferência dela. Isso. Se a minha cidade não tem nada de artesanato, eu não consigo. Desenha no papel a abelhinha, recorta a parte de dentro, assim como esse, ó. Vai ficar fácil de ver aí de casa, ó. Faz o molde vazado você mesmo em casa. Olha só, olha aqui. Pega aqui uma abelhinha, já pinta. Nossa, mas é muito mais prático, né, Cris? Então, muito, não dá para fazer. Olha, eu confesso a você que eu não sou uma pessoa, assim, muito boa para desenho, para pintura. Mas agora, bom saber que já tem algo que vai me direcionar. Sim, facilitou a vida. Muito bom. Então, ó, vamos lá? Vamos. Então, ó, vou segurar bem aqui. Vou pegar a tinta preta primeiro. Então, eu preciso de dois pincéis, tá? Peguei a tinta. Vou bater ela aqui mesmo, ó. Só para tirar um pouquinho do excesso, tá? Para a gente não carregar demais e não borrar. Então, nós vamos aqui, ó. Só a parte da listra. Vou bem devagar para vocês verem em casa. Fiz a parte da listra. Venho aqui, ó, só nas patinhas dela e o corpinho. Porque o corpinho dela, Jô, também é preto. E aquelas anteninhas que ela tem também. E o bom é que não precisa usar mais outra tinta amarela, né? Porque o tênis já é, né? Então, por isso facilita. A pessoa já pode personalizar conforme o tênis. Isso mesmo. Já economiza na tinta, viu? Pega a dica aí. E tinta de tecido a gente usa muito pouco, ó. E você só vai esfregando. Não coloque muita tinta. Por isso que eu tirei o excesso. Porque senão a cerda entra embaixo e borra. Então, a gente não quer isso, ó. Mas não precisa, então, de uma preparação antes de aplicar a tinta. Nada. Vai com a tinta direto sem nenhum outro produto. Nossa, mas muito prático, então, né? Troquei de pincel agora, porque é um para cada cor. Eu vou lá no nosso branquinho, tiro um pouco do excesso também, ó. Tirando um pouquinho do excesso. Vou fazer as asinhas. Esse extenso é legal, gente, porque ele tem vários tamanhos de abelhinha. Vou pegando a tinta. Então, você pode pôr pequenininha, você pode pôr grande, como você quiser. Conforme o tênis ali também. Mas precisa ser um tênis de pano, né? Vale ressaltar, né? Olha só, vamos mostrar um pouquinho ali, ó. Para a câmera, como que fica. Olha o detalhe. Nossa, realmente parece uma asinha, né? Porque não ficou muito forte o branco ali, né? É. E aí, eu vou limpar um pouquinho mais e vou colocar só uma luzinha aqui, ó, no corpinho dela, atravessando, ó. Para criar um volume nela, ó. Hum, um brilhinho ali no meio. Nossa, já faz um efeito. E aí, eu vou fazendo várias abelhinhas. Tem ela aqui, ó. No extenso tem ela de outro modelinho. Vou fazer aqui na frente agora. Vou colocar a mão aqui por dentro. Porque você pode tirar o cadastro e ir fazendo tudo. Vou pegar de novo aqui, ó. Pego de novo aqui um pouquinho do preto, tiro o excesso e venho essa aqui. Essa aqui, ela tá de lado, Jô. Olha só. Tá de ladinho. E aí, ó, só esfregar a cabecinha dela também, ó. O bom é que esse tênis já dá para personalizar ele todinho, né? Todinho. Todinho. Lindo. E aí, troco de pincel de novo para fazer a asa. Pego a tinta, tiro o excesso. Ô, Cris, mas se acontecer da pessoa errar? Mesmo ali, pintando com já o desenho prontinho, como que faz? Então, vamos supor, se errar, você não tem como... Aqui, outra abelhinha de lado. Você não tem como corrigir. Você vai ter que criar a imaginação, tirar ali um desenhinho, faz uma folhinha, faz um tracinho atrás dela, como se ela estivesse voando, tá? Porque depois que a tinta de tecido grudou ali, ela já não vai sair mais. Ah, então já pega a dica em casa. Isso, tem que tomar cuidado. Faça com calma, né? Tem que fazer com cuidado, com calma. Vou fazer um outro aqui, que aí a gente fica com esse lado todo prontinho. E aí você vai acrescentando quantas você quiser. Vou fazer mais uma aqui. Ó. Olha isso. Toda a parte que for pretinha. Já está formando quase uma colmeia, né? Que coisa linda. E você viu que tem aqui também a parte da colmeia dela. É verdade. Já dá para trabalhar com ela também ali, né? Dá também ali, se quiser. Legal. Ó, aqui. Branquinho de novo. Você vê, não? É bem simples. Ó. E bem gostoso de fazer. Não tem segredo. E rápido, né, Cris? Não tem segredo. Rapidinho, você viu? Se você quer inovar aí no seu guarda-roupa, ter umas roupas diferentes, dá para personalizar também, né? Há uma roupa. Sim, pode fazer uma camiseta, você pode fazer uma bermuda, o que for de tecido. A criatividade não tem limites, né? Você pode fazer uma cortininha para a sua casa e colocar as abelhinhas ou outro desenho que você quiser. Que bacana. Então, ó, olha como fica super legal. Muito bonito, né? E aí, você pode personalizar também com outros desenhos, como a gente tem ali para mostrar. Tem ali de folha. Temos aqui, né? De folha. Olha só, vamos ver aqui pertinho, ó. De folha. Olha que incrível. Detalhes lindos, lindos, lindos. Esse aqui é um xodó, né? Olha isso aqui. Que lindo. Gente, eu confesso para vocês que eu estou empolgadíssima para chegar em casa, pegar já o tênis do marido, deixar fazer o dele, né? Então... Primeiro fazer o dele para ver se dá certo, se eu consigo. Ah, consegue. E aí, que processo? Consegue, sim. Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês é o tempo de secagem. Porque pode ser lavado, tá certo? Ah, então não tem problema. Não. Mas tem que ter um cuidado. 72 horas, você espera, ele vai estar bem fixado. E aí, sim, você pode lavar, usa, tal, como quiser. Aí, é só depois colocar o cadarço. Passa o cadarço do jeitinho que vocês querem também. E fica como aqueles e como esse aqui, ó. Com a nossa abelhinha personalizada. Mas, Cris, agora eu tenho certeza que vocês de casa devem ter essa dúvida, como eu tenho. Porque eu já quero chegar em casa e colocar em prática. Se for passar uma escova aí, pode? É, tudo tem que ser... Poder, pode. Mas não pode, assim, alvejante, coisas que retira mais, né? Que vai tirar a própria cor do texto, inclusive. Ele aguenta, sim. Você pode dar uma escovadinha nele sem problema. Ah, legal. Não sai tão fácil, não. Legal. Então, pode fazer tranquilamente, pessoal, em casa. Mas só espera esse tempo de secagem. Lê na tinta que você comprar, porque às vezes uma tinta, uma marca pra outra, você dá diferença. Então, lê ali quanto tempo tem que esperar. Ah, legal. Que incrível. Gostou? Eu amei, Cris. Confesso pra você que eu estou, assim, mega empolgada pra chegar em casa, personalizar tudo já. E é bom que é algo prático, fácil e já dá uma diferença. Verdade. Você tá com aquele tênis que você usou muito, que já vai sozinho pro seu trabalho, sozinho pra uma caminhada de tanto que você já usou ele, já dá uma mudada. Faz um desenho bonito. E é terapêutico também, né? Isso. Já é uma coisa que você mesmo fez, né? Feito por você mesmo, tem outro valor. É verdade. E dá pra pegar umas encomendinhas e ganhar um dinheirinho aí, né? E olha só, gente, a Cris, ela abriu o espaço dela pra mostrar um pouquinho mais sobre como faz um artesanato, como você pode fazer algo que seja fácil, prático e simples. Mas ela também dá cursos, isso é incrível, porque ela consegue passar o conhecimento pra outras pessoas. E quem tem interesse, como que faz pra buscar, Cris? É só entrar no meu Instagram, arroba Cristiane Bicudo Oficial. E ali tem todos os dados, tem os cursos, pode olhar alguns. Tem também alguns videozinhos que dá pra aprender alguma coisa também. Obrigada, ok. Então, eu espero que você tenha gostado, se inspirado e até a próxima. Tchau, tchau.